Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de química do Poliátrico de Campinas e hoje eu vou ajudar você a resolver esse exercício. Bora lá! O exercício da UNESP diz o seguinte. Compostos insaturados do tipo... Eu ia te dar o composto aqui. Podem polimerizar segundo a reação apresentada pela equação, né? Então, ele te mostra a reação de polimerização. Aí, ele fala o seguinte, né? A borracha natural é obtida pela polimerização do composto para o qual R e R', né, gente? Aqui, o R e o R' são, respectivamente, H e CH₃. Então, gente, é só trocar o R por H e só trocar o R' por CH₃, tá bom? Para a gente entender qual que é o composto que vai formar esse polímero aí, que vai dar início à formação desse polímero. Na letra A, ele pergunta assim, ó. Escreva o nome oficial do monômero, que é esse composto, essa molécula que vai dar a origem, né, a borracha, esse composto inicial, que dá a origem à borracha. Gente, é simplesmente só substituir o H e o CH₃ no R e no R', respectivamente. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa molécula aqui, no lugar do R, eu coloquei o H, e no lugar do R' eu coloquei o CH₃, tá bom? Só isso, simples assim. E o nome, gente? Como que eu dou o nome? A gente tem que achar primeiro a cadeia principal, a cadeia principal, né, neste caso, essa aqui. Você poderia contar assim, né, 1, 2, 3, 4. Ao invés de 1, 2, 3, 4. Só que se eu fizesse a contagem começando esse CH₃, né, eu deixaria essa dupla de fora. E isso não é bom. Eu preciso deixar, segundo a organização do EUPAC, né, eu preciso deixar a dupla, né, fazer o máximo possível para que ela fique na cadeia principal. Então, essa aqui é a cadeia principal, tá? Eu vou começar, então, a contar da direita para a esquerda, porque na direita eu tenho uma ramificação. Então, a contagem é favorecida quando mais próximo da ramificação eu for começar a contar, tá bom? Por que eu fiz isso? Porque dos dois lados tem as duplas, né, as duplas. Então, eu não tenho uma prioridade olhando para a dupla, porque dos dois lados tem dupla. Minha prioridade vai ser onde eu tenho, então, a ramificação. Então, vamos lá, né, gente? 1, 2, 3, 4, buti, né? No carbono 2 eu tenho metil, então, 2, metil, buti. Vamos contar a dupla. A dupla eu tenho no carbono 1 e tenho no carbono 3. 1 e 3, di, porque é di, porque eu tenho duas duplas, e en indicando a dupla, ó, porque é hidrocarboneto. Tudo bem? Então, a molécula se chama 2, metil, buti, 1, 3, di, eno. Fechou? Beleza. Letra B. A reação de polimerização pode dar origem a dois polímeros com propriedades diferentes. Hum, interessante isso, né? Escreva as fórmulas estruturais dos polímeros que podem ser formados na reação, identificando o tipo de isomeria, a palavra-chave aí, gente, isomeria, existente entre eles. Olha que loucura, gente. Olha esse polímero. Assim, antes da gente substituir o R e o R', fica, talvez, um pouco difícil de enxergar que possa ter uma isomeria. Mas vocês não conseguem ver a presença desse C dupla C? Já lembrando o tipo de isomeria que existe? A isomeria cisitrans? Vamos agora colocar o H e o CH3 no lugar do R''. Olha que loucura. Agora fica ainda mais fácil de enxergar que isso aqui pode ser uma isomeria cisitrans. Pode ser não, é uma isomeria cisitrans. Por quê? Esse C dupla C já começou a fazer com que a gente pensasse na isomeria cisitrans. E agora a presença desses substituintes, né, faz com que a gente consiga anotar essa isomeria. Como assim? Eu posso ter, né, esses grupos CH2 e CH2? Gente, uma coisa, não é só o grupo CH2 e CH2, tá? Isso é um polímero. Então, eu tenho mais grupos ligados aqui, tá bom? Mas eu preciso só olhar, nesse caso, pro monômero, tá bom? Pra essa primeira, pra parte mínima, tá bom? Não é nem exatamente o monômbro, mas é a parte mínima do meu polímero, tá bom? Então, olhando pra essa parte mínima, eu já consigo olhar que eu vou ter uma isomeria cisitrans aqui. Por quê? Esse CH2 e esse CH2, eles podem estar no mesmo plano. Como mostra essa figura aqui, ó. O CH2 e o CH2 no mesmo plano. Assim como o H e o CH3 no mesmo plano. Se o CH2 e o CH2 estiverem no mesmo plano, né, obviamente que eu vou ter a carreira, a cadeia, perdão, continuando aqui, porque esse polímero é gigantesco. Eu vou ter o isômero cis, porque, ó, eles estão no mesmo plano, tá bom? Nessa parte imensa da cadeia, que é a parte do polímero, né, elas vão estar aqui, se repete, elas vão estar no mesmo plano, tá? Imagina que aqui tem uma parte gigantesca que se repete, aqui tem uma parte gigantesca que se repete, com massas molares gigantescas que estarão no mesmo plano, tá bom? Se, caso, essas partes estarem em planos inversos, eu vou ter o isômero trans, né, onde essas massas molares imensas vindo desse tracinho que indica, né, onde vai ter a ligação desse polímero, né, essas massas imensas em planos opostos e indica, então, que essa molécula vai ser trans. Então, é assim que a gente observa, tá, gente? Primeiro olhamos a presença dessa dupla, já temos que pensar, se o exercício está falando de isômeria, qual é o tipo de isômeria onde aparece uma ligação dupla? Hum, ok, como que eu posso confirmar se essa minha ideia está certa? Coloca o H e o CH3, né, que é onde vem, de fato, esse exercício, né, segunda letra A. Colocou esses carinhas aí, você consegue imaginar que essa parte vai ser uma parte imensa, né, com a massa gigantesca vindo do polímero, né, de todos os ligantes que vão estar vindo aí, e esse CH2 também ligado a uma parte imensa, que é onde vai estar tendo as ligações de polímeros, podem estar no mesmo plano ou em planos inversos. E aí você acaba confirmando, então, que a gente tem isômeria do tipo cis e trans, tá bom, gente? Espero que tenha ficado mais claro, espero que tenha ajudado vocês, qualquer dúvida, só nos pedir, tá bom? Bons estudos, estamos juntos!